E aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um episódio de Bruders aqui no canal Star Game Oficial. Quem vos fala é o Dudu. E é isso aí galerinha, vamos aí continuar a nossa gameplay de hoje. Mas antes pessoal, já deixa aquele seu like, comenta e compartilha. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos todos os dias. E é isso aí. Vamos continuar a nossa gameplay. Vamos aqui interagir com essa garotinha aqui. Hum, não deu para interagir, acabei acertando a bolinha lá na cesta mesmo. Beleza. Vamos continuar. Não, não é para abrir aquela cerca. Tem nada ali. E aí continua aqui para baixo mesmo. Eu vou mudar essa câmera aqui, que essa câmera não está me incomodando. Beleza. Continuando. Tem um postinho ali, vou interagir com ele. Quero ver as interações, né, que os personagens fazem. Qualquer coisa, qualquer objeto, né. Ué, ele cuspiu? Nem prestei atenção. Ah, isso mesmo, ele cuspida no poço. Coisa de criança, né. Tranquilão. Beleza, vamos abrir esse portão aqui. E vamos prosseguir. Tem um cara ali embaixo, tocando a arpa. Vou lá falar com ele. É, eu acabei me perdendo aqui nos controles, né. Acabei fazendo besteira. Porque eu ainda estou me acostumando ainda com o comando, né. Porque controlar dois personagens com a analógica aqui é brabo. Os dois analógicos, né. Então ainda não estou acostumado com esse tipo de jogabilidade. Então, vou me acostumar primeiro. No decorrida do gameplay, né. Me acostumar assim pra... Não ficar tão perdido, né. Ah, caramba. Toca o mapa pro caramba. Vamos lá, vamos tentar o garotão ali. Quer dizer, o garotinho. Toca muito bem. Oh, ainda faz reverência. Beleza. Sem mais delongas, vamos continuar. Nossa, cara. Que paisagem linda, cara. Vamos aqui falar com esse senhor aqui. Ih, é um bebum. Ih, já vi que... Isso é engraçado com esse garoto aí. Vamos ver o que ele vai fazer. E nada, pedi pra beber também, ó. Ih, eu também é um bebum. Ô, porco. Tem gene, não? Vamos lá. Não, não é por aqui, não. É, siga na trilha mesmo. Vamos lá. Uma ceninha aí, vamos ver. Ó, o pitbull. Vai ser o pitbull. Vamos ver o que tem que fazer aqui. Ah, tem que chamar a atenção dele. Beleza, entendi já o que tem que fazer. Então, já vou seguindo aqui direto. Chamar a atenção aqui com o garoto maior. Ó, com o irmão maior, né? E chegar até ali naquele... Nesse moinho aí, de ser do que de feno aí. Moinho de feno. Nem sei o que é o nome disso. Tô falando besteira aqui. Beleza, chamei a atenção dele. Agora, com o irmão mais velho aqui. E vamos lá, vamos lá. Beleza. Vou até o final. Que vai ser melhor. O cachorro aqui não tá... Tá prestando bastante atenção no garotinho. Então, eu vou até o final com o irmão mais velho. Beleza, agora eu vou chamar a atenção com o irmão mais velho. E... Aproveitar, fazer o garoto chegar até o final. Vai, 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 vai. Não olhe pra cá não, cachorrão. Não olhe pra cá não. Isso. Não vi a interação com os dois agora aqui. Já tá do outro lado. Nada, acontece nada, acontece nada. Beleza. Vamos atravessar aqui. Salvamento automático ali que eu vi. Beleza. Pensei que ele tinha que nadar, né? Mas não. Era... Era rasa água. Agora vamos subir aqui nesse trequinho aqui, que eu não sei o nome. Um rabusto seco, sei lá. Com o nome disso? Não sei. Beleza. Vamos pular aí. Vai, vai, vai. Pula. Vamos chegar no outro lado com segurança. Não caia, por favor. Mais um puzzlezinho aqui. Esse puzzlezinho aqui já é fácil. Na... Na episódio anterior, a gente... Já fez esse puzzle aí, né? Beleza. Beleza. Uma maior, vai. Subi. Agora a gente tem que subir esse... Penhasquinha aí. Vamos lá. Não vamos cair. Não tô afim de... Voltar tudo de novo. Vai. Só mais um. Só mais um. Beleza. Uma passarina na gaiola. Maneiro. Mais um puzzle aqui. Não, não é pra empurrar. Acho que eu tenho que entrar ali. Não, não. Como mais verde também. Acho que eu tenho que entrar aqui, ó. Não, eu vou ter que fazer girar. Isso. É isso mesmo. Anda, anda, filho. Ah, o que eu vou ter que fazer? Agora eu já entendi. Acho que eu tenho que pegar uma daquelas ovelhas ali e botar ali. Aí. É só continuar. Opa. Ficou lento ele. Vai, vai, vai. Agora eu vou sair ali com o irmão mais novo. Isso. Agora a ovelhinha ali vai ficar andando. Beleza. Abriu o caminho. Tranquilo. Vamos prosseguir. Vamos escorregar um pouquinho. Nossa, cara. A gente tem que escalar muito. É muito trabalho. Olha o cachorro lá embaixo. Olha lá embaixo, mané. Ué, o que é isso? Tem alguém chorando? E é isso mesmo, man. E é isso? Droll, será? Ih, cara. Será que ele vai fazer algum mal? Não. 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 Parece que não. Parece que não. Vamos mostrar ali o mapinha. Só? Sim. Legal. Vamos lá. Vamos continuar. Será que ele vai vir junto com a gente? Acho que vai. E deve ajudar a gente a subir ali praticamente. Vamos ver. É isso mesmo. Eu devo passar por aquelas madeirinhas ali que estão ali. Quer ver? Passar assim pendurando. Isso mesmo, ó. É. Hoje eu tô... Eu tô... Eu tô espertão. Vamos lá. Hoje eu tô manjando dos bagulho. Será que ele vai acabar com a ajuda dele? Acho que só isso, né? Acho que ele só ajudou até ali mesmo. Eita. Ah não, ele tá vindo aí, ó. Só um brasil ali. Ele vai nos ajudar mais um pouquinho. Gostando, tô gostando. Do que eu tô vendo. Beleza, vou passar com o irmão mais velho primeiro. Não é difícil. Eu pensei que eu tinha que se equilibrar... Pra não cair, né? Mas eu acabei aqui não. Só passar mesmo. Vamos subir nessas raízes aí. Agora o que eu tenho que fazer aqui? Ó. Vou esperar o troll praticamente. Porque ali não tem passagem. Aí lá vem ele, lá vem ele. Vamos passar aqui entre os braços dele aqui. Pelas costinhas. As costas dele tem um cogumelo. O que é aquilo? Os caro são. Esquisito. Sobe, menino. Nossa, cara. Olha, esse jogo é uma obra de arte. Meu Deus do céu. Esperar aqui ele, né? É. Fiz o certo. Pensei que tinha caminho ali, mas não. Me enganei. Eita. Caramba. O cara é brabo, hein? Tem que pular. Acho que vou ter que pular. É isso mesmo. Ai. Acabei caindo aqui sem querer. Primeiro eu vou arrumar uma mais velha aqui. Porque ele tem que ter uma posição aqui pra pular. É naquela posição que ele tava que dá. Vou subir aqui com ele primeiro. Agora arrumar uma menor. Beleza, consegui. Pula. Vai, meu menor. Pula também. Nossa, cara. Que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Dessa vez é os dois. Passar que ele vai pular? É isso mesmo, ó. Caramba, legal. Gostei, gostei. Gostei. É, tô afirma que eu vou ter que passar pelas águas, né? Eita, volta, 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 volta. Acabei me precipitando ali. Tranquilo. Não é pra subir por aqui. Será mesmo? Vamos ver. Vamos verificar. É, não é pra subir. Vamos procurar outro local. Ah, é por ali. É por ali. Vou aqui mexer com o Troll. Não acontece nada. Tranquilo. Valeu, cara. É isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Passa nossas redes sociais aí, que estão lá no lado de esquerda do vídeo. É, nos seguem lá. É, muito obrigado. Curtam. Compartilhem o vídeo. É, se inscreva. Valeu. Fui. Fui.